E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um mega lançamento da Kefi, o novo Last Day galera, Multiplay Então assiste o vídeo até o final porque tá louco, top demais Esse jogo promete, ainda tá em beta, tá em fase de teste lá no Canadá Eu consegui baixar aqui com a ajuda do meu camarada Balta Então rapaziada, vocês fiquem atentos aqui nesse jogo topzera demais Se vocês curtirem, deixa nos comentários que eu vou ensinar como vocês vão baixar ele, tá? E aí trago o vídeo amanhã, beleza? Agora deixa eu falar uma outra parada rapidinha Minha conta do Last Day está bugada, não consigo fazer nada nela que ela congela, tá? Já mandei mensagem pra Kefi e estou aguardando o retorno pra solucionar Então por enquanto não vai ter vídeo de Last Day no canal enquanto não for resolvido isso Infelizmente galera, infelizmente Mas vamos ao que interessa aqui, vamos pro vídeo que a parada aqui tá louco, o jogo é Multiplayer Então toma aqui na área de personagem, vamos criar nosso personagem aqui Já vamos editar nosso nome aqui, boladão aqui, beleza? Vamos botar o que aqui galera? Vamos botar o que aqui? Vamos apagar esse playerzinho aqui Vamos ver se aceita aqui ó, tubarão em decisão total Ó, formato não aceito, não aceito Vamos botar só tubarão Caraca, tá de sacanagem que a filha o outro aceita, né? Beleza, 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 beleza O nome tá escrito aí Vamos ver a cor galera, vamos ver a cor do personagem aí Beleza, vou deixar, é, vou deixar mais ou menos a minha cor cara Eu sou moreno né cara Vou deixar assim, sou moreno claro Vou deixar, vamos ver os cabelos, vamos ver os cabelos Ih rapaz, bolado hein galera, bolado Ih moleque Beleza, e esse daí eu não gosto de curtir não Curtir não, esse daqui não é Vamos lá, vamos lá Caraca, boladão Caraca, boladão Parada louca Vamos ver, vou deixar careca mesmo galera Vou deixar careca mesmo Vamos ver aqui ó, estilo de barba Beleza, ô moleque Ih rapaz, essa daí Acabou, gostei dessa mano Gostei daquela ali Cadê? Vambora Caraca Não gostei dessa, vai ser dessa mano Vamos ver as cores Porra acho que eu vou deixar essa hein Vermelha, tem vermelha não, tem vermelha não Vamos deixar essa pretona aí Vamos botar um confirmar aqui galera Que é isso aqui ó Vocês são quatro vezes mais fortes Opa Beleza Que é isso aqui? Que é isso aqui galera? Quatro? Opa Será que vai poder jogar com amigos? Caraca Moleque Olha isso ó Construa a parede mais rápido Os quatro juntos ó Meus quatro juntos atacando ali Convite amigos Ah moleque Esse jogo promete cara Esse jogo promete aí Beleza Nós chegamos aqui Vamos ver como é que funciona Boa garoto Vamos ver aqui os gráficos aqui ó Vamos ver os gráficos Português Gráfico de qualidade Alta Tá no máximo Beleza A música aqui ó Aqui ó A música ó Vou botar a música aqui assim É que a música é meio chata Essa parada aqui Desconectada Tá conectado Rapaz Curtinho galera Curtinho Vamos ver aqui Sem se eu movimentar Vamos ver o que tem de novo aqui no jogo Cara Isso aqui é um socão Isso aqui ó Pegar as paradas Isso aqui é a Caraca Malandona Isso aqui galera Cara Muito Fenomenal Cara Nível 40 Tu desbloqueou essas paradas aqui É isso? Nível 3 Nível 10 Vamos ver Aqui as moedinhas né Tem que ter moedinhas né Tem que ter moedinhas Vamos ver aqui ó Vamos ver Cara A gente tem que analisar tudo aqui Antes da gente trazer o vídeo aí Tá galera Vamos analisar cara Olha a relógia Ah moleque Bagulho cheio Cheio de parada com o negócio de moeda Tá vendo aí ó Daqui a pouco eles vão tirar do jogo galera Daqui a pouco eles vão tirar do jogo Porque a galera vai hackear Com certeza Vai hackear isso aqui E eles vão tirar do jogo Construção ó Moleque Show Ó Costura de parada 2 mil Tá experiência aqui ó Show Moedas Cara se o jogo vingar no canal Eu vou gastar dinheiro nessa porra aqui Cara Ó Vamos receber logo essas paradas aqui galera Vamos receber logo essas paradas aqui Porque A gente tem que ficar como? Boladão né galera Boladão Água aqui ó Vamos ver aqui se aparece o nome Ó Frasco de água Cara Isso aqui é o que? Qual o nome disso aqui? Carne Carne de perna? Ha 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 Moleque Isso aqui Toro de pinheiro Beleza Show O que mais a gente pode ver aqui? Isso aqui galera Ó isso aqui ó Criar sua família Rapaz Busca automática de família Ih Aí volta Parceria Parceiro Isso aqui o que? Abaixa Isso aqui é o alto Isso aqui é o alto ó Isso aqui é o alto Já tá com sede camarada Já tá com sede Usa aí ó Usa aí uma água aqui Come aí uma paradinha aqui Ih rapaz O que é isso aqui? Caraca Virar osso rapaz Ih Olha lá Viu a parada Por que eu subi de nível? Será? Não acho que é por causa da comida Isso aqui é o que? Isso aqui Oi Ataque Siga Recue Caraca Ataque Uh 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 Moleque Isso aqui é o que? Construção Vamos ver Cara Não Na moral Mobília Beleza Show Vamos ver aqui ó Ah não dá Depois a gente tem que tirar aquela parada ali tá Ah fecha aqui ó Beleza Fecha aqui Curtir galera Curtir Vou mexer nas minhas configurações aqui Já voltem Vamos ver aqui na parte do craft aqui tá galera Na parte do craft aqui ó Beleza Picareta Lança Tem que pegar pedra aqui Vamos criar uma lança aqui galera Vamos criar uma lança aqui ó Vamos pegar aqui ó Show Isso aqui é o que? Ih essas paradas aqui na minha base Na minha base acho que eu não vou pegar nada aqui não Cara Vou deixar porque tá Cara Tá muito linda Olha isso aqui cara Vamos pegar essa pedra aqui Pra pelo menos eu construir uma lança aqui tá galera Vamos ver Se a lança A lança já dá pra construir aqui Beleza Vamos aprender aqui Show Construir Uhul Moleque Vamos ver se já equipa Vamos ver se já equipa Não equipou não hein galera Tem que ir na mochila aqui Ah é aqui ó Coloca aqui ó Boladão Mano ó Beleza Vamos abaixadinho aqui ó Beleza Vamos pegar aqueles palhaços ali por trás ali Ih moleque ó Caraca Bora moleque Ha 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 Moleque Show Vamos pegar aquele outro ali ó galera Tem que pegar aquele outro ali ó Que isso Olha isso Ih fraco Pega aí ó Show Pegar tudo né galera Pegar tudo Ah Ih olha lá ele some né Aqui ó Pega aí ó Pegar tudo aqui ó Show Pega aí que isso Uhul Moleque Aí sim Ah aquela plantinha ali ficou Eu só achei que ele ia um Puta um pouco lento né cara Aqui a bandeira do clã galera A bandeira do clã Ó Que top cara Que top mesmo cara Que top Vamos ver aqui Aqui o que cara Aqui o que Aqui tem uma parada aqui ó Vamos ver aqui Que isso aqui Opa Estabula Vamos ver se não vai ser Rapaz Vamos ver se não vai ser igual a moto Cara olha isso aí cara Que top cara Tá top demais isso aqui Beleza 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 Tem uma bandeira vermelha aqui ó Opa Isso aqui é o território do nosso amigo Caraca Porra malandro Olha isso cara Olha essa árvore Malandro Moleque Isso aqui é a base do nosso amigo Cara Beleza Beleza Tem aqui ó Um alce Show Tinha dois alces ali ó galera Pega aí ó Show Pega tudo Pega tudo Tuba Pega tudo Que aqui a gente é carne de pescoço Quero matar aquele puto ali Vamos matar aquele Aquele Draque Fraco Vambora Ih moleque Servimos de nível Servimos de nível Caraca que outro bicho é esse que tá ali cara Beleza Show Caraca Aquela ali Ah tem um baúzinho aqui pra gente cara Tem um baúzinho aqui pra gente aqui Vamos Vamos Botar as paradas nesse baú aqui Rapaziada Vamos botar as paradas nesse baú aqui Opa Opa Vamos equipar a gente aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Dá pra dividir Ih divide Não sei o que é isso aqui não tá Vamos ver aqui Isso aqui é o que Se o cata Se o cata de ferro tá galera Joga isso pra cá Isso aqui é atadura Joga isso pra cá Joga isso pra cá Joga isso pra cá Beleza 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 Isso aqui o que é gente Machadinho de arremesso Mano Que isso Isso aqui é Pássaro Batedor Vou em linha reta Ih moleque Caraca Rapaz A parada aqui é insana hein Vamos ver essa atadura aqui Onde a gente coloca essa atadura aqui galera Vamos ver Vamos ver essa atadura aqui Cadê Opa Onde vai colocar essa atadura gente Bole é agora Ah Nível 40 E olha lá A parte da atadura Que eu já fiquei bolado galera A parte da atadura aqui Não sei onde coloca Não sei onde coloca a atadura aqui Mas beleza Isso aqui é o que É tecido galera Isso aqui é tecido Não adianta que não tem como colocar ali Vou guardar essa parada aqui Vamos guardar essa parada aqui Show de bola Beleza 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 Vambora galera Vamos enfrentar um mapa aí Tem uma mesinha aqui Show Tem umas paradas aqui Para a gente Ah Tu pega aquela ramadeirinha aqui Está vendo Para a gente construir a nossa base Topzera demais Beleza Beleza Show de bola Vamos lá galera Vamos lá invadir aqui Um setorzinho aqui Bolado aqui A gente precisa de comida Mas eu não vou mexer na nossa base Vamos ver aqui Vamos ver Caraca O jogo Ih olha lá Como é que vai Ah é para cá galera Para cá Estamos no território Caraca Vambora Ah tá moleque Que isso hein Vamos ver o que tem aqui Cara Vamos ver o que tem aqui Rapaz Eu curti demais esse jogo Estou apaixonado por esse jogo Olha isso Que aí é o que Dá para vir aqui Ah Aqui tem A estrada disponível Em 82 dias Caraca Moleque Isso aqui é o que galera Isso aqui é o que Beleza Andar Ó Assentamento desconhecido Cara Assentamento Não vamos aqui não Vamos aqui na floresta Aqui Vamos aqui na floresta Aqui Ah tem as paradinhas aqui Beleza Nível 1 Floresta de Cara o jogo está em português Cara Você está jogando através de VPN Mas o jogo está em português Tá Tem que tomar cuidado Que tem player Tá Tem jogadores ativos aí No mapa Então vocês tem que tomar cuidado Beleza Então vamos lá Vamos lá Que isso Chuva malandro Chuva É um player É um player Mata ele Mata ele Mata ele Tuba Mata o player Moleque Corre do tuba Seu puto Toma Caralho Vou matar o player Vou matar esse player E ela se escondeu na moita Toma Toma Tentou se esconder do tuba Sai da Sai Corre do tuba Corre do tuba Caraca Moleque Ele está sem arma A vida dele está enchendo Vambora 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 Matei o otário Galera Vamos ver aquele cachotinho Que tinha ali Vamos ver aquele cachotinho Que tinha ali Tubarão é boladão Tubarão mata mesmo Galera Tubarão mata mesmo Quem é aquele ali? Ele está com o espadão 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 Vamos meter o pé Tubarão Vamos meter o pé Caraca Não sai não Olha lá Vai me matar Vou falar na paz Vou falar na paz Posso Safado E ela Como é que sai da porra do mapa Galera Ele está com o espadão Na mão Não dá para o tuba não Galera Não dá para o tuba não Está vendo aí Não dá para sair É uma parada estranha Aqui Beleza Vamos embora Vem Vou falar na paz De boa Vamos ver se dá para abrir aqui Galera Ele pegou Cadê? Olha aí Fiz amizade Malandro Olha lá Perguntou se é o youtuber Cara Jogo top Malandro Jogo top Vamos ver Vamos ver o que ele fala aí Olha lá Vem meus vídeos Aí sim Mandar aqui Top Obrigado Mandar para ele aqui Vou sair aqui Poxa Eu tenho uma mensagem de vó Olha lá Lantunes Show meu parceiro Um salve aí Valeu Fui Top galera Top Top demais Agora eu quero ver como é que eu vou sair daqui Tá Ah Você tem que ficar parado Se você se movimentar Tu cancela Cara Que massa Se o Big One estiver aqui Você está fudido Então galera O vídeo de hoje é esse daí Espero que tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau